Mais que um touro, um personagem que se multiplica em filhos e filhas de alta produtividade. Esse é o conceito dos 100 reprodutores do 27º Leilão para o Daymocho, que o Canal do Boi mostra no dia 10 de setembro. É com a segurança de uma seleção de 36 anos focada em funcionalidade que Rubens Eduardo Ferreira e seu filho Rubinho dividem com a Agropecuária GB, com Carlos Risse e ainda Antônio Renato Prata, a missão de ofertar nesse leilão único um produto cada vez mais bem aceito. O Pro Daymocho é um dos leilões mais antigos da raça, é feito uma vez por ano, é uma responsabilidade nossa. Esses animais não são vendidos na fazenda por preço nenhum e isso garante ao comprador que vem no leilão de se encontrar aqui o top de qualidade. É um leilão tradicional, 27 anos e toda a cabeceira do plantel, toda a seleção de cada criador, que tem uma história por trás de cada criador e tem o compromisso de estar levando seus melhores animais para o leilão. Uma das coisas que chama bastante atenção e que comprova o nome deste evento, Pro Daymocho, é a qualidade dessa torama que está aqui atrás. Um volume muito grande, animais todos com a cabeça lisinha, bem redondinha, reforçando o caráter que o mercado valoriza muito para a produção a campo. Mas essa não é a única qualidade, tem muitos números inseridos nessa torama. O PMGZ é o programa que chancela esses animais selecionados a pasto e que tem no equilíbrio da régua de DEPS toda a sua garantia. Além da avaliação genética, esses animais são mensurados um por um na parte fenotípica. Racialmente, vocês podem ver nos animais que são 100% mocho, cabeça redonda, que é o que busca o comprador de touro mocho. Ela é muito boa racial e além do equilíbrio de carcaça, porque hoje nós não queremos um animal muito pernalto, às vezes com muito peso. Ela é muito boa de carcaça na parte posterior, de aprumo, de ossatura e principalmente umbigo. Animais bem feitos e bem cobertos, principalmente na parte posterior, onde temos a carne nobre. É assim nesses animais da geração 2013 e nesses touros mais jovens. Média top 3% para a IQG, que a ABCZ já indicou para serem testados pelo PNAT em rebanhos comerciais. Tem uma chancela importante da garantia de fenótipo pelo PMGZ. Foi escolhido praticamente 90% dos touros da geração de 2014, onde eles estão aptos a coletarem sêmen e distribuir esse sêmen para o mercado, para serem avaliados através das suas progênios. Essa geração de 2014 é uma geração racialmente impecável, de estrutura, profundidade, muito equilíbrio entre linha de dor, cigarupa e isso aí dá uma precocidade muito grande na carcaça do animal. E o mais importante, transfere ao mercado esse potencial produtivo verificado em fazendas pelo Brasil, que já utilizam essa genética, como é o caso dessa propriedade no Pantanal Sul-Mantogrossense, que encontrou há mais de 25 anos nesse leilão o caminho do lucro trilhado por bezerros de valor agregado e principalmente por novilhas, frutos dessa seleção. Hoje eu tenho uma precocidade incrível na fazenda, produtividades altas, eu desmamo mais cedo, eu obtenho das vacas uma produtividade maior, elas têm mais preenche durante a vida útil delas. Vai até mais tarde? Vai até mais tarde. Então, eu estou super satisfeito. E a torada do Pantanal Sul-Mantogrossense vale a pena, porque tem critério, tem genética, tanto é que está aí no mercado todos esses anos. Esse trabalho a gente faz um desafio em monta natural, a campo, dá um período de monta de 60 dias, em novilhas que tem a média de idade aí de entre 16 e 17 meses. Novilhas são todas oriundas de cruzamentos feitos com touros vindos do Prudemmocho. Esse lote de vacas precoce são filhas de touros da Prudemmocho e vão ser desmamados agora os bezerros. As vacas, olha o estado que estão as vacas e os bezerros. Se você quer encurtar o caminho até esses mesmos ganhos, a chance está nos 100 reprodutores avaliados do 27º Leilão Prudemmocho, que acontece nesse dia 10 de setembro, a partir de uma da tarde, durante a exposição de Presidente Prudente, com transmissão do Canal do Boi.